Mais de 10 milhões de pessoas impactadas, mais de 200 países interessados em seu talento, influenciadores e influenciados, vidas transformadas, Steve Jobs, Macaulay Culkin, Alcione, Mindset, Cura, Realização, o coach dos coaches, Murilo Coach! Ei, chega! O assunto aqui é sério. Hoje eu tô aqui pra transformar vocês, eu tô aqui pra melhorar a vida de vocês, pra modificar, pra desestruturar a vida de cada um de vocês. Sim, eu percebo, estamos juntos, eu sou Murilo Coach e eu tenho poder, porque eu tenho um powerpoint! Palmas pro powerpoint! Consegui identificar problemas. Você, uma vida miserável. Uma vida sem esperança. Se pudesse partir hoje, partiria. Mas eu vou transformar a vida de todos vocês. Não é quem quer uma vida boa, isso aqui não me importa. Quem quer uma vida feliz, isso é pouco. Quem quer uma vida plena, sai já daqui. Hoje, todo mundo vai sair daqui com uma vida muito pica! Muito pica! Essa é a vida que você vai ter! Essa é a vida! Às vezes você é uma senhora, pensa, será que eu posso ser pica? Pode! E me diz, por que vale a pena ter uma vida pica? Porque sucesso te pica quando bate e fica! Quem falou isso foi Machado de Assiste! Gente, isso aqui tem referência. Eu consigo captar a energia que vem de vocês, eu consigo! Meu Deus, como eu adoro empreender! Eu consigo captar a energia de vocês, nos olhos de vocês, consigo perceber no fundo da alma. Vejo aqui, são todos fudidos! Olha pra vocês aqui, ó. Olha pra vocês aqui. Fudidos. Sim, nós vamos mudar. Eu quero provar que eu posso transformar qualquer um com pouco tempo. E um pequeno investimento que vocês já fizeram nessa palestra de nove mil reais. Quando saírem daqui, vão perceber como foi barato. Quero todas as pessoas agora em pé. Todas. Vamos lá, energia. Toca Black Eyed Peas. Todo mundo de pé, não quero saber. Aleijado? Levanta! Só tem desculpa quem não tem força de vontade. Ai, não tenho a perna. Faz bananeira! Vamos lá, eu vou falar aqui algumas características. Quem se sentir representado por elas, senta na cadeira. Ok? Quem se sentir representado, senta na cadeira. Quem não sentir, fica em pé pra eu poder ver. Ok? Vamos lá. Tá gostando? Vocês são fudidos? Esse garoto aqui é um garoto de ouro, hein? É o meu fudido. Eu sou o fudido dele. Vai sentar aqui. A pessoa que neste momento se encontra desempregada, sem nenhuma fonte de renda, nenhum tipo de entrada de dinheiro agora, nesse momento. Quem está nessa situação, pode sentar. Pode sentar. Esse primeiro fudido ali, caindo ali. Perceba uma derrota no olhar daquela, cidadã. Isso. Muito bem. Eu estou falando... O Uber também não conta, não. Chão. Chão. Qual é a sua profissão, garoto? É o quê? Programador? Fica no Face. Senta. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos sentar aqui só. A pessoa que está casada, está namorando, está juntada, está acompanhada. Vai, senta. Só essa pessoa que tem alguém na vida. Senta. 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 Vai sentando, vai sentando. Essa pessoa. Vai sentando, vai sentando. Ok, agora temos aqui só os abandonados. Pessoas sem valor, que não encontraram ninguém que os suporte. Parece que não é tão legal ficar no Tinder agora, né? A vida é dura, é complicada. Já tentou o lesbianismo? Vai sentar aqui apenas o homem. Agora é uma pergunta para os homens. Apenas o homem que já abrochou, já teve uma ereção danificada. Ali, uma meia bomba. Por favor, obrigado, homem corajoso. Um corajoso, pode sentar. Um homem corajoso. Um homem resistente. Um homem que fala a verdade. Sinceridade. Autocrítica. O primeiro passo para uma vida vencedora. Um pênis mole, mas mole com confiança. Um pênis que não olha para cima, porque não pode, mas se pudesse, está ali. Parabéns, parabéns. Vi que tem mais um homem ali que sentou. Vigo parabéns. Ao contrário da mulher dele, que está tentando sentar, mas não pode. Mais um questionamento. Quem aqui já viu novela da Recop, por favor, senta. Saiba que isso aí é mais vergonhoso do que brochar. Por favor, vai sentar aí a pessoa que não tem o CPF. Senta essa pessoa. Alguém não tem? Alguém não tem esse CPF? Alguém? Bom, parece que muita gente não tem esse CPF aqui. Opa, uma pessoa. Corre para a Black Eyed Peas, corre para cá, garoto. É um ser acionado. O assunto aqui é sério. Garoto. Não bate no cliente! Por favor, meu amigo, me diga o seu nome é qual. Ah! Outra cena, outra cena. Outra cena. Mostra, mostra, mostra. Se você está aqui, o seu nome seria qual? É Cláudio. Cláudio, ok, Cláudio. Vamos lá, vamos focar no problema, tá bom? Eu quero que você me fale agora, sem causar que nenhum tipo de sensacionalismo barato, sem querer forçar nada. Eu quero que você me diga como é a sua vida. Conta para você, conta para a gente o seu problema. Por favor, fala, Cláudio. Fala para esse povo, Cláudio. Fala sem medo, fala. Conta para a gente, deve estar difícil, deve estar duro, deve estar complicado. Diz para a gente como é a sua vida financeira. Ah, não, eu sou bilionário. Vai te fuder, então. Bilionário? É, eu tenho bilhões. Tem bilhões de reais? É, não, dólares? O que é reais? Dinheiro não é tudo, né, Vila? Quatro bilhões é muito dinheiro. Eu posso ficar com três, viu? Você é um rapaz desapegado, né? Gosta de um PM, né? Um homem fardado te leva à loucura. Conta para mim, conta para mim. Dinheiro não é tudo, dinheiro na vida não é tudo. Tem gente que está sentada numa montanha de dinheiro e não tem nada. Certo? Desde quando? Porque uma pessoa pode comer o que ela quiser, viajar para onde ela quiser, fazer o que ela quiser, ter a pessoa que ela quiser por perto. Desde quando isso traz felicidade para alguém? Só para quem tem a mente pequena. Vamos lá. Você, fala para mim, onde é que está esse vazio? Família, família de lacerada. Uma esposa que te traiu e te levou fora. Seus filhos todos mortos. Não, eu tenho uma esposa incrível. Mortos mesmo, eles morreram. Não, minha esposa é incrível, eu tenho três filhos médicos. Tudo cirurgião na Rússia premiado. Família nem sempre é tudo. Muitas vezes a gente tem dinheiro, tem família, mas falta algo. Desde quando? A possibilidade de fazer tudo. E lá, seus sinceros, alimentam a alma de alguém. Doença. Saúde danificada. Você está podre. Órgãos todos destruídos. Você morre aos poucos. Vai deixar seus filhos sem pai. E uma mulher sem esposo. Uma vida triste. Babou um pouco. Estou conosco, eu sei que tu tem erros. Na verdade, eu nunca adoeci, eu nunca senti nem febre. Inclusive, eu tenho 87 anos. Tá de sacana, eu tenho 87 anos. Peraí, quantos anos, tu nasceu em que ano? Eu nasci em 32. Tá de sacana. Em 1932, tu viu a segunda guerra, tu viu? Eu tava lá, fui lá, venci, voltei. Olha, meu amigo, eu não sei qual é o seu problema. Tá difícil ajudar quando você não tem um problema pra ser ajudado. Eu tô um pouco perdido aqui. Me empresta o seu celular, confia em mim? Posso transformar a sua vida? Por favor. Vou transformar a sua vida. Aqui é a senha, tem aqui, bota o rosto. Ok, obrigado. Ok, eu vou transformar a sua vida, ok? Olha só o seu celular. Dá uma olhada aí no aplicativo. Entra aí no aplicativo. Entra no Bradesco. Eu peguei 4 bilhões que você tinha na conta e transferi pra minha conta. Olha a sua conta. Tem 20 reais que é o preço de estacionamento. Hoje, meu amigo, você não tem mais dinheiro. Você não tem mais nada. O que você tem é desafio. Palmas pro brasileiro! O assunto aqui é muito sério. Muita gente quer ter a vida pica. Você também. Todo mundo assim, ó. Levantando, abre os braços. Todo mundo abre os braços. E agora todo mundo fecha os braços. Todo mundo abre e todo mundo fecha. Todo mundo abre e todo mundo fecha. Todo mundo repetindo um mantra. Minha vida é pica. Minha vida é pica. A criança, tem uma criança que nunca falou pica na vida. Chegou a hora. Eu não quero saber, mamãe. Ela vai mudar. Garotinha fofinha é um anjo na terra. Minha vida é o quê? Pikachu! Pikachu! Vou trazer aqui... Quanto papel tem nesse bolso? Isso não acaba, mano. Trazer aqui um ex-aluno, um cara que teve a vida transformada por mim. Veio aqui, quando chegou, não era nada. Era um lixo, um merda, um inútil. Ninguém gostava. Chegava a feder. Hoje... É uma pessoa iluminada. Todo mundo gosta. Onde caminha, espalha sorrisos. Espalha esperança. Espalha o bem. Quero muitas palmas para Jurandir. Vem pra cá, Jurandir. Garoto de ouro. Faca Black Eyewitness pro Jurandir. Jurandir? Esse menino aqui se chama Jurandir. Um homem brasileiro. Um Jurandir. Fala pra ele o seu nome. Jurandir. Jurandir, a sua história é muito emocionante. Conta pra toda essa população aqui, ó. Inclusive pra aquele pequeno anjo. Como era a sua vida antes de conhecer o curso Minha Vida é Muito Pica, Murilo Couto? Ah, a gente sempre tem sonho na vida, né? Sonhos, né? Sonhava. E o meu sonho sempre foi médico. Sempre quis ser médico. Quis ser médico. Sim. Ser um médico é difícil. É um sonho bonito, é um sonho nobre. Mas é complicado. Pra ser médico, não é qualquer um. Tem que estudar, tem que se esforçar, tem que se dedicar, tem que ralar, tem que sofrer. Você é médica? Não, eu sei que não. Nunca será. Por quê? Não é qualquer um que é médico. É difícil ser médico. Não é qualquer um. Não sou eu que falei isso, não. Foi Albert Einstein. O grande hospital Albert Einstein. Um hospital que sabe o que diz, um hospital que sabe o que fala. Um hospital brasileiro. Na busca pela medicina, Jurandir. Conta pra mim. Na busca pela medicina, você... Você se dedicou? Você sente que você se dedicou? Só pensar nisso dá até um aperto no peito aqui. Foi muito difícil mesmo. Foi muito estudo. Mais de 12 horas estudando por dia. 12 horas por dia, Jurandir? Mais de 12 horas estudando. Meu Deus. Abri mão de muita coisa. Abriu mão? Tive que abrir mão de muita coisa. Muito tempo. Vida social, namoradas, filmes, cultura, alegria. Teve isso? Tem que abrir mão das coisas. Eu parei no Homem de Ferro 2. O último que eu assisti assim, não... São vários anos de estudo severo. Abriu mão de muita coisa. Muita coisa. Todo mundo tem mão aqui? Levanta a mão. Todo mundo levanta a mão. Quem tem mão, levanta a mão fechada. Pode levantar a mão fechada. Isso é muito importante. Abrir mão é importante para o crescimento. Todo mundo mantém a mão fechada. Vamos aprender a abrir mão. Vamos aprender a abrir mão. Mostra pra eles como é abrir mão. Mostra pra eles. Que da hora, mano. Todo mundo abrindo mão. O que a gente vai botar aqui na nossa mão? Vamos imaginar o nosso problema principal. Aquilo que bota a gente pra baixo. Aquilo que bota a gente pra trás. Aquilo que leva a gente lá pra baixo. Vamos botar? Vamos botar na mão? Vai, pensa o que te faz mal. Muito tempo no Instagram, olhando o feed de blogueirinha. É isso. Vai, bota na mão. Bota na mão. Inveja. Inveja das amigas. Inveja. É isso. Punheta todo dia. É isso. Põe na mão o que te põe pra baixo. Põe na mão. E agora sente a energia abrindo. Abre mão de tudo que te faz mal. Abre mão. Sente isso? Abre mão. Olha a energia, olha a energia do bilhão. Sente o bilhão chegando? Olha a energia. Fecha a mão, belo casal. Fecha a mão. Olha no meu olho. Olha no olho um do outro e fala alto. Eu abro mão. Fala alto. Fala alto. Fala mais alto. Eu abro mão. Olhando no olho. Eu abro mão. Eu abro mão do meu relacionamento com você. Fala olhando no olho. Larga tudo que é ruim. Joga fora o que te põe pra baixo. Coca Black Eyed Peas. O assunto aqui é sério. Jurandir, conta pra mim. Depois de abrir mão de oito anos e várias milhões de horas estudadas, você passou no vestibular? Não, senhor. Jurandir, quando veio falar comigo no curso, ele falou que eu queria passar no vestibular de medicina. Eu rapidamente identifiquei um problema. Muito burro. Seria um sonho impossível, irrealizável. Então, nesse momento, como coach, eu operei e transformei seu mindset para que ele pudesse... Accomplish a objective with all the goals in the people with black, bleak, black cock. O que eu disse foi... Se adeque a situações difíceis para que construa uma solução melhor para o mundo ideal. Jurandir. É que eu tô lembrando tudo que você disse, eu fico emocionado. É uma avalanche de informação e é complicado. Fala pra mim, Jurandir. Fala pra mim. O que que te levava ao sonho de ser médico? Quais eram as características da medicina que te faziam sonhar com aquilo? A gente sempre quer transformar a vida, né? A gente queria ajudar o outro, sabe? Ver aquele olhar de esperança, sabe? A pessoa que tava mal, falando Pô, achei que eu ia morrer, agora eu vi ele e agora tá tudo bem, tudo passou. E eu queria poder ter esse poder de dar a vida pra pessoa, sabe? De poder ajudar. Hoje, você se sente que esse sonho foi realizado? Com certeza. O que que você faz hoje, Jurandir? Eu entrego iFood. Ele entrega iFood. Olha o Jurandir aqui. É o entregador de iFood. Olha isso. Todo dia. Pega comida. Tola comida. Pega comida. Eu dou a comida. Um homem de verdade. Um brasileiro fantástico. Jurandir, conta pra eles. Comenta a rotina. O que que te alegra? O que que te motiva? Porra, deu uma bagunçada aqui agora. É muito bom entregar, fazer isso. Agora eu consigo ter todos esses sentimentos, sabe? Às vezes a pessoa tá me esperando. Aí dá a hora de entrega, eu até atraso 10 minutinhos pra dar mais uma temperada, ficar mais gostoso. Porque a gente não entrega só um alimento, a gente entrega uma experiência. Então você atrasa... E a panturrilha tá top. Que? E a panturrilha tá top. Entrega de bike? Entrega sempre de bike. Por isso que tá com essa coxa gostosa. Olha só, era um homem que ia dedicar a vida aos estudos, aos livros. Quem que lê e fica com a panturrilha top? Diz pra mim. Será que vale a pena ficar lendo? E Stephen Hawking, o homem mais inteligente do mundo. Como é que tá a panturrilha? Tá um graveto. Valeu a pena? Jurandir, hoje você deveria ser o médico. E hoje tá aí, o entregador de iFood. Eu tenho muito orgulho de dizer que hoje eu trabalho numa multinacional. Sua vida tá como, Jurandir? Hoje minha vida é pica. Olha a vida do Jurandir aqui. Se ele conseguiu, você também consegue. Essa foi a palestra. Tchau, tchau, tchau.